Fala galera, beleza? Fala galera, já que era o last place, tamo aqui com mais um vídeo aqui ó, no Farms Murelidinha 15 no nosso oitavo episódio aqui, tamo chegando aqui com a nossa carreta aqui, como é que foi descarregada? Eita, quase um passou no barro, chegando aqui, ó, tamo azucando, vocês podem ver que eu já comprei uma máquina nova, logo mais nós já tá chegando lá nela, tá encostando aqui, a canuda, tá pegando um prato aqui pra acabar azucando, ó, que nossa 15 lá já tá cheio, é só um inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí, a canuda não quer fechar, tá louco, a canuda aberta agora, qual o resto? Que miséria que é, não tá indo lá pra menos, descarregando o seu, aqui, pode ver que eu comprei o meu home 5070 agora, tá ajudando a nossa finalização na colheita, que vai tá ajudando a minha colheita aqui, quando eu vou mudar de fazendo, mas tá precisando um, dos maquinário meio, meio grande, eu acho que bugou o bagulho aqui, chocanudo não, caralho, tá encostando aqui na nossa queijo, e vamos, vai tá indo lá, vai tá indo lá na nossa TC, opa, opa, aí ó, vocês podem ver o funcionário já bateu a TC nova, o funcionário aqui é foda, esses funcionários de hoje em dia, não tá nada, aqui é a TC galera que vai tá ajudando a nossa série aqui, tá colhendo um pouco com ela aqui, é muito top essa TC aqui, né, um 470, tá ligado, tá erguendo essa escada aqui, e tá pegando o nosso umbio, vambora pra colheita aqui, ela é show galera, ela é muito bacana, tá colocando aqui dentro, e tô com essa plataforma galera, o link dos dois vai tá na descrição, tá, porque essa aí é dessa plataforma KF aqui ó, muito top, tá os dois aí na descrição, acho que essa plataforma aqui é pequena, deixa aí no comentário aí, se essa plataforma é pequena, pra essa colheitadeira aqui, pra mim eu acho que tá sendo pequena, pra mim tem que tá sendo uma maior aqui, essa máquina aqui, tá aqui pra nós tá finalizando nossa colheita de emílio, aqui não é tá com uma graninha boa galera, tá tá quase pra comprar aquela fazenda, tá fazendo nossa mudança, acho que não vai ter que ter que colher aquele soja aí, pra ter, pra tá dando conta aí, pra dar nossa grana aí, galera, tem a página também do canal, vocês quiserem dar uma passada lá, se vocês quiserem, pra nós tá finalizando essa colheita aqui galera, pra vocês dar uma curtida lá na página lá, queria dar umas abraços aí pros inscritos aí, esqueci o nome do moleque galera, agora aí com o inscrito, parceirão meu aí, esqueci o nome dele aí, que mandou dar um salve no vídeo aí, se não me deu nesse, nós dá no outro, tá com o picador aberto, vamos fechar esse picador aqui, o L, ah é o N, ah o N aqui pra chupacador aí, agora sim, não vai fazer aquela leira aí, porque não dá pra tá plantando, porque aqui ela tem muitas funções, pra tá fazendo, tá deixando o funcionário colher aqui, e ela vai tá voltando lá, tá chegando aqui no nosso TL, aí, aqui nessa parte aqui, aqui nessa parte que já tá acabando, aqui, volta pra trás de cima, dá uma passada da queja que acaba, dá uma passadinha aí, da queja que já passa aqui, mas o canudo agora fechou, resolveu fechar o canudo aí, que miséria, miserável, está levando essa colher de levando as maquinárias, tudo, só quem acha que quiser, eu vou tá buscando, eu vou fazer um negócio diferente com você, Tá querendo bugar aqui Tá colocando ela aqui Olha lá, corre aí Eita, fecha O milho aqui tá rendendo O milho tá rendendo demais O milho tá rendendo demais Nossa case já encheu de novo Encheu rápido Aí eu vou tá tendo que ir buscar a nossa plataforma da TC O pessoal vem com a plataforma de medo Tem que ir lá buscar Caraca Fica descarregando aqui Tirando da frente e vou lá buscar a plataforma da TC Nossa, o bicho não tá suja já Tá a TC aqui, não tá colhido aqui Tá indo de boa Deixa aí no comentário Deixa aí no comentário aí galera Eu acho que eu vou tá comprando mais um trator pra fazenda aqui Ainda pra poder comprar lá Vou tá comprando mais um trator Vou comprar um da case aí Com um pá na frente aí Tá mexendo aí Galera, eu vou tá fazendo um pack aí Galera, eu vou tá fazendo um pack aí também pra quem gosta de fazer silagem Vou pegar um pack pra silagem aí Que eu vou tá usando aqui Vamos com o nosso T8 lá Tô lá buscando nossa Planta forma Foi até que é show galera Vocês vendo que esses mods aqui tá no meu pack de mod Pô, tá deixando ouvir O que eu fiz do pack de mod Que vocês saiam lá baixar Vamos pegar aqui Tirar da frente aqui Senão Funcionado em termos de correr Já tô comprando aí o Farming Simulator 2015 também Tá jogando aí Com vocês Agora vamos lá buscar nossa plataforma Vamos lá buscar nossa plataforma Nossa T3 ali Se não O que vocês acham galera Se eu comprar mais um trator pra fazer Deixei aí no comentário também Vai ser bacana Um trator da case aí Que eu tenho aqui Com um pá na frente aí Tá ok Daí a gente vai precisar um tratorzinho aí Eu acho que vou tá vendendo aquele TL ali 75 Tá puxando a bazuca É simples Tá comprando aqui Olha lá Vamos ver São trator Eu vou tá mostrando aí no final do vídeo aí galera Qual que eu vou tá comprando Se insistir em tudo aí Vocês vai ver O funcionário já deixou o milho pra trás Pra falar a verdade O milho dá prejuízo O funcionário não vendo aí Dá um reto Tá passando aqui Não tá ferrado Arrebento Tratão O aplicador da massa Tá pegando o asfalto Aqui galera Corre aí Não sei se eu vou ligar aqui O alerta e vamos embora Não pode encontrar o federal Se encontrou o federal aqui Tá ferrado Acho que ele não tá na pista não Tomara que não esteja na pista Senão vai tá perdido Tá indo aqui pela beirada Aqui Indo pelo acostamento Mais sossegado Lembrando que o link da 5070 Da 305070 Da plataforma de milho Galera Vai tá na descrição do vídeo E debaixo vai tá o vídeo Do tag de mod Que tem CTL 75 Tudo que eu tô usando aqui Só o mapa que eu não coloquei Vou colocar o que eu afirmo E bota aqui Vou tá deixando o link do mapa Tá pegando aqui Pra gente é mais grande Pra plataforma O tamanho da pretadeira Eu achei que a plataforma É pequena também A gente comprou maior Depois A gente tem grana E comprou maior Depois Tá colocando nela Tá ligando o nosso alerta aqui Na pretinha Que ainda tem que ir pela solta Já foi pelo acostamento Aqui vai tá O negócio errado Não dá muito certo Muito show galera Esses mods aí Deixa seu like aí Marotão Não se esqueça De deixar seu like Marotão E se inscrever no canal Se você não é inscrito E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Eu vou fazer um abraço para você Eu vou fazer um abraço para você Eu vou fazer um abraço E aí ficou bacana, eu vou passar devagar aqui, se não, sai caca. Galera, acho que eu vou estar arando esse pedaço aqui, vamos ver, vamos ver. Mano, ele tá plantando um trigo nele aqui. Tá parando aqui que já não vai estar livre. Mano, esse aqui não vai estar levando na sede. Descarregar ela aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui que ela está seia. vou deixar ela até aqui deixa ela até aqui acho que eu estou trazendo aquela case para poder ajudar ela aqui deixa eu levar a estratégia aqui ela vai estar claro cheio no cpc vou fazer diferente vou engatar o T8 aqui vou colocar o terninho para levar essa pronta forma vai ficar mais bacana acho que vou fazer isso vou colocar o terninho aqui vou colocar o terninho aqui se ele é mais forte vou levar essa bazuca lá ainda mais que ela está meio cheia vamos estar esvaziando ela agora então o terninho vai borrar para levar ela lá e agora ela vai agora ficou melhor acho que vou estar vendendo aquele terninho aí galera no próximo vídeo aí ainda está comprando o case vou estar mostrando o case logo mais aí acho que vou plantar um trigo aqui galera vou passar o aralho vou plantar um trigo aqui vou passar o aralho vou pegar aquela case vou pegar a case pegar a case e levar ela para ela estar colhendo agora eu já finalizo a nossa coleta aí vou dar uma catada aqui nesse micro esses funcionários de hoje em dia não está prestando muito até mais e aí um funcionário de hoje em dia vai deixar tudo pra embora e aí e aí essa coisa aqui também acho que uma passada que ela deu ali é o atúnio aqui eu vou colocar aqui, aqui eu vou colocar aqui Tá ajeitando, tá colhendo esse T8 lá, tá ajeitando essa case aqui Tá indo colhendo com ela, pra nós finalizar nossa colheta aí Vamos lá, vamos pegar lá pro lado de cima agora É que a terceira colhe aqui, vai ver que colhe aqui É isso daí né galera, aí agora sim, agora Vou tirar uma pinte aqui, aí Vou tirar uma pinte aqui Agora, eu vou tirar uma pinte aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vou mostrar como é que colhe aqui pra vocês funcionarem, é assim ó, como é rapidão, não tem. Demora todo desde aí, então. Vamos tá levando essa máquina lá, joga, a outra tá acabando aqui, vamos pegar ela. Vixe, física pra que naquilo ali? Tá, pega. Aí, vamos levar ela. Descarregar a cade lá e levar ela pro barracão que a bicha tá suja. Coleta de soja, vou ter que dar uma lavada na bicha. Já levou até ela já. Realizar o descarrego. Acho que fica bacana galera, pegar o TL, vender ele, comprar o case né. Tá, vou colocar no lugar aqui. Peraí lá, não aguenta muito não. Vou botar deixando isso aqui. O que a gente tem dinheiro? pegar a filosa. Aí, aí, aí. Agora sim. Agora podemos abaixar a escada. Abaixar o aplicador. Vamos colher mais aí, ó. Ó, o lixo dela é pra que sirva atrás. Tá, aqui. Agora eu vou abrir o picador, só que vai agotar esse caguncho. Vamos levar o bicha. Muito show essa PC galera, vale muito a pena baixar ela. Acho que essa planta fraca ficou pequena pra ela, mas ficou muito legal. E aí galera, vamos tá descarregando aqui mesmo. Não tá levando não pra nossa sede. Já ela. Vamos levar ela lá já. Ela colheu pouco, mas no sol já ela vai trabalhar muito. Tá recorrendo tudo isso aqui lá pra sede. Eu não penso deixar na roça, pois ladrão hoje em dia não dá pra deixar na roça não. Ladrão pega e leva tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a plataforma de amizade pequena mas é que está tendo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 não me engano, pelo jeito que eu contei aqui, que eu comprei acho que é pequena para ela, está comprando 12 bota o vídeo aí, nota a próxima colheita de milho e a gente comprei 12 para ela já era está encostando de ré aqui está levando a case agora, levar a case o peisão que é bruto eita, esse está estrovando a gente, vou ter que estar tirando o sejado aí está estrovando a gente passar aqui eu vou estar mostrando já o peis que eu vou estar comprando esse daqui ó que a gente vai estar comprando agora se eu vi não é isso não, é uma peçaão que não está cadê ali, cadê ali, cadê? e aí e aí eu vou te dar tá 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 que eu tô aqui ó 30 tá tá contando E aí a máquina agora vai entrar tudo em revisão aqui falar м aqui isso aqui é complicado passar com as plataformas, vou ter que estar comprando a carretinha vou ter que descarregar o nosso T8 tá levando aquele telinho tá levando tanta franja aqui o telinho pra lá já acho que vou ficar cuidado vamos ver acho que a gente precisa um trator acho que vou tá precisando dele não tô ficando com ele acho que vou tá vendo aquele caminhão, o Bob Esponja galera, o Costeleixo vamos tá comprando esse case dele vamos comprar o que do trator tá tendo uma utilidade aquele caminhão a gente tá muito bom da creme todas as condições ainda né e aí aqui a carretinha aqui não é minha da 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 tá dispensando o bicho vou comprar aquele case lá vai ficar mais top o nosso serviço um por dentro aí, ó, vidrinho aberto, o carro, um do outro opa e vai ficar abrindo o outro, galera, vai ficar ali aí, ó, chunta aí, ó, ar-condição, ó, tem que fazer um tirador 624 aqui vocês mostram no meu pack, que o mod vai estar na descrição do vídeo aí tá colocando o vídeo do pack de mod, vocês entra lá e abaixo